No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar então sobre Paulinho Era o nome tão sonhado, na verdade é o nome tão sonhado do Grêmio no momento Pedido do Filipão, Grêmio estava negociando E a gente tem informação sobre esses andamentos da negociação Antes de começar o vídeo, lembro a vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball Melhor aplicativo de futebol Caralho, não perde tempo Nesse aplicativo vocês sabem de notícias de todos os times de futebol em tempo real E também acompanham as tabelas dos campeonatos de futebol E também acompanham os jogos ao vivo em tempo real Então baixa aí de graça, tanto pra Android como pra iOS, o iPhone né Então, link na descrição, só baixar Então galera, temos informações sobre Paulinho Vindo diretamente lá do Globo Esporte, saiu agora há pouco Que Paulinho e Grêmio têm negociações encerradas Segundo a informação do Eduardo Moura, lá do GE, lá do Globo Esporte O Paulinho e o Grêmio não vão mais se acertar Porque, segundo a informação do Marcos Herrmann, o vice-presidente do Grêmio Os valores são altíssimos para os padrões brasileiros Porque aqui seriam valores altíssimos para o padrão brasileiro Então por esse motivo, o Grêmio não vai mais tentar contratar o jogador Não teria aí, não teria né O dinheiro para contratar o jogador, para bancar ele e tudo mais, salário Seria de um valor muito alto Então cara, eu te pergunto cara Eu te pergunto Vai contratar quem velho? O Grêmio não quer gastar, mas quer contratar jogador bom Cara, deixa eu chegar mais perto Não, mano, na moral Mano Eu estou preocupadíssimo com o Grêmio O Grêmio não contrata bem cara Os últimos e até os atuais jogadores bons, os melhores do nosso time São jogadores que vêm da base cara Mas aí o pessoal vai pensar Pô, então bota o agorizado da base Mas cara, não é sempre que a gente vai ter agorizada da base boa Não são todos que são bons E não quer dizer que eles são suficientes Eu estou dizendo que os melhores são os da base Não que eles são top de linha Cara Se eu ficar só com agorizada, só com agorizada Essa agorizada aí Tem uma boa parte dessa agorizada aí que Sabe, é de médio para bom E deu De médio para bom e deu Não quer dizer que os caras são, sabe Que jogador A gente tem que contratar velho Tem um monte de jogador no mercado aí Eles vêm com a desculpa de que não Não temos muitas opções no mercado sul-americano Vamos ver na Europa Isso é só para prorrogar cara Estão enrolando a gente velho Cara, hoje eu tirei o dia para falar um pouco sobre Eu estou indignado mano É duas coisas que me aconteceram Ontem o Grêmio, pelo amor de Deus Ontem Aquela derrota ridícula Eu estou vendo se eu vou postar ainda o react O vídeo reagindo Porque eu fiz com o meu pai ontem Em live lá na Boia Mas eu pretendo Cara, eu acho que eu vou postar assim Ridículo Ridículo, cara Ridículo O jeito que a gente perdeu ontem E além disso também tem o lance do PES Quem não sabe eu tenho um canal secundário Que se chama Notag Games Que é onde eu jogo bastante PES Principalmente com o Grêmio E hoje vem a informação também do PES Uma informação que me Me deixou Triste, revoltado Que não vai mais existir PES E vão tirar Master League Arrumeu estrelado Mano, eu vou deixar o link do vídeo fixado no comentário Quem quiser dar uma olhada lá depois Que eu falo tudo E até me estresso lá, cara Sobre o que aconteceu com o PES hoje Tá virando notícia No Brasil todo Sobre isso aí Pro pessoal que gosta de games Então são duas coisas que me indignaram De ontem pra hoje, cara Primeiro o Grêmio Que decepção, cara Que decepção Sul-americana Que a gente tanto sonhava, cara Eu, pelo menos, tava sonhando muito Com essa Sul-Americana esse ano Pra mim era o campeonato Era o campeonato do Grêmio esse ano Era a Sul-Americana A gente vai lá, mano Tá ligado? E perde pra LDU em casa Depois de ter ganhado na altitude Perde gol na cara Entrega a bola pra adversário Erra a marcação O Grêmio foi ridículo ontem, cara E não é culpa do Filipão Tem muita gente já começou a criticar o Filipão Gurizada Três técnicos Estão Três técnicos passaram aqui Os três foram ruins Os três Tem problema Mano Não é problema do técnico, cara Os jogadores, cara A gente precisa de peça, velho Tem uma gurizada Que tá entrando aí Que não tá dando muito certo, cara A gente precisa de um jogador bom Meio de campo Um jogador Bom 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 Um atacante bom Um lateral esquerdo bom A gente precisa disso, cara E o Paulinho O Paulinho Que a gente tava pensando Putz, mano O Paulinho vai vir, cara O Paulinho, velho Caramba Esse cara aí manda no meio de campo Daí vai lá e Não, os valores assustam, cara Os valores assustam Mais uma vez, cara Eu fico indignado com uma coisa dessa, cara Eu fico indignado, velho Mas é aquilo, né, velho Também nessa mesma matéria Da Clube Esporte Falaram sobre Compararam com a situação do Douglas Costa Eu achei até um absurdo isso Que falaram que o Grêmio tinha falado Que o Douglas Costa Tem valores muito altos É encerrado E depois foi lá e voltou atrás Não é questão do Grêmio ter voltado atrás O Douglas Costa decidiu baixar bastante Seu salário, né O que ele iria ganhar no Grêmio E resolveu baixar bastante Pra ele vir Ele quis Ele procurou o Grêmio Então é outra situação O Paulinho não é grêmista O Paulinho não vai vir aqui Ah, deixa eu baixar o valor Que eu quero ir pro Grêmio Isso não vai acontecer, cara Seria um milagre Então Paulinho Mais um nome aí, cara Encerrado no Grêmio Roger Guedes, cara O que a gente tem sobre o Roger Guedes? O Roger Guedes é outro Que o Grêmio já falou Que não vai contratar, velho Também não Segundo Segundo informações Falam nos bastidores Que o Roger Guedes não Como é que é, cara? Como é que a frase é? Ah Não é bem essa forma Tipo, não serviria pro Grêmio Não é a posição que o Grêmio precisa Mano, o cara joga de centroavante Joga de meia Joga de ponta Pelo amor de Deus, cara Só faltava ele jogar de lateral também, né Não precisava contratar mais ninguém Botava o cara Colocava o Roger Guedes Cada jogo em uma posição E viu que ele ficava melhor ali Mano Não faz sentido, cara Não faz sentido E o Roger Guedes O alvo maior dele É o Corinthians É o Corinthians Então O maior alvo Pra contratar Seria de fato Sim O Corinthians Então Cara Eu não sei o que vai acontecer com o Grêmio Eu tô muito preocupado Cara Eu saí um pouco fora desse vídeo Fora daquela Daquele estilo de Ah Tô trazendo a informação pra vocês Comentem É isso Não Eu tô dando aqui muito A minha opinião E a minha revolta Como torcedor, cara A minha revolta Como torcedor E Manos Eu Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô com medo, cara Eu tô com medo esse ano Se o Grêmio Se o Grêmio não contratar, velho Se o Grêmio não contratar Eu tenho muito medo De um rebaixamento, cara E não é porque Ah, mas o Grêmio tem elenco Cara O Grêmio tem até um elenco Mas o problema é que o Grêmio tem que se reforçar Pra ser melhor que os outros times Os outros times também estão bem, cara Os outros times estão O problema é que Tipo assim, o Grêmio tem um elenco bom? Tem Mas os outros times tem uns elencos Tem um Tem um Os times melhores Às vezes com valores Com uma folha salarial muito mais baixo Mas estão com jogadores melhores, cara Os jogadores estão jogando mais bola O Grêmio tá ali com Folha salarial ali com Luiz Fernando Com Everton Cardoso Diogo Barbosa Cara Cortez 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 Finaliza esse ano aí, mano E tomara que Siga o seu rumo Porque não dá mais também, cara Paulo Miranda Everton Cardoso Luiz Fernando Diogo Barbosa Quem mais? O Diego Souza, cara Eu sou um cara, mano O Diego Souza Eu não gosto de ser ingrato, cara Eu acho que uma coisa que a gente tem que ser é grato E o Diego Souza, velho Ele meteu muito gol pra nós aí E ele Gosta muito do Grêmio Ele joga com raça Ele fica brabo Ele Sabe? Eu gosto de jogador assim Só que a gente sabe que ele tá sendo muito limitado, velho A gente precisa do centroavante Pra ser o nosso titular Aquele cara que Pô, ele faz de tudo É versátil É um cara que É metedor de gol também O Diego Souza Eu não gostaria Cara, eu não penso assim Ah, o Diego Souza tem que sair Cara, é um bom jogador pra reserva Um ótimo jogador pra reserva Muito melhor que o Tchurin, por exemplo Ah, o Tchurin merece chance Já recebeu bastante, cara Já recebeu bastante E não tem essa de Ah, ele não jogou com os caras bons Jogou, mano Jogou com um cara bom Com um cara ruim Já chegou bola no pé dele Que ele tocou pra puta que o pariu Jogou pra qualquer lado Mano O Tchurin é ruim É ruim É ruim É ruim, é isso É um cara que parece ser muito gente boa Parece ser brother Mas é ruim Ruim, 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 ruim E gurizada É isso aí Eu não quero me estender muito no vídeo aqui Mas é isso aí, mano E sobre o PES lá Eu deixei o vídeo fixado aqui no comentário também Se vocês quiserem dar uma olhada Quem não conhecia meu canal também de games lá, mano Segue E eu vou precisar de uma força lá Porque, mano Se o PES realmente aconteceu O que eu previ nesse vídeo Vai ser feia coisa, mano Vai ser feia coisa Mas é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Se inscreve Tamo junto, gurizada Valeu Fui